Devido a propagação de covid-19, o bloqueio começou e você tem que ficar em casa com seus pais. Você não pode sair e terá muito tempo para conhecê-los melhor. Tudo começa quando o nosso personagem principal acorda na madrugada. Ele sai do quarto à procura de seus pais, porém sem sucesso, se deparando com uma casa vazia, escura e silenciosa. Ele decide então voltar a dormir. Seis dias se passaram depois que você foi morar com seus pais e você acorda novamente na madrugada com uma sensação estranha de que tem algo acontecendo de errado. Então ele se levanta e vai verificar. Ao entrar no banheiro, acaba se deparando com uma cena assustadora que vai te causar grandes pesadelos. Num chuveiro empendurado, havia um pedaço de carne de algum animal e sangue jorrado pelo chão. Se entendeu o que estava acontecendo, ele volta a dormir. Como se fosse fácil dormir numa situação dessa, né? Mas enfim, vamos dar continuidade. 14 dias se passaram. As coisas continuaram a ficar cada vez mais estranhas. Mas dessa vez, foi bem diferente. Ao acordar na madrugada, um coral assustador é ouvido do lado de fora do quarto. Ao sair do quarto, ele vai até a sala e encontra uma chave em cima da mesa. Ao procurar o que abriria com aquela chave, ele descobre que a música vem de um radinho dentro do armário de seus pais. Ele abre esse armário, onde ele encontra duas máscaras brancas, algumas velas apagadas, livros e um rádio que estava tocando aquele coral. Um dia se passa. Novamente, ele acorda na madrugada com uma sensação ainda mais estranha. E o que quer que fosse, estava o causando arrepio. Então, ele acaba se levantando e indo na sala verificar. Ao chegar lá, ele encontra um livro aberto. Porém, não era um livro qualquer, e sim um livro de ritual maligno. Se entender, então, ele volta a dormir. 22 dias se passaram e ele acorda novamente na madrugada. Com a sensação ainda mais estranha de como se estivesse sendo observado, ele se levanta da cama e vai em direção à porta da saída do seu quarto. Mas ao abrir a porta, ele descobre que, na verdade, os pais dele eram totalmente diferentes do que ele pensava ser. Bom, então é isso. Muito obrigado por assistir o vídeo e espero vocês na próxima história.